Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, gente! Muito bom dia! Começando com muito amor e carinho, mais uma pílula inspiradora do bem, sempre o nosso desejo de luz e de paz, de harmonia ao seu coração, à sua vida. Mais um domingo, um domingo abençoado para tantas famílias, em tantos lugares do mundo. Hoje eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre as consolações, as bênçãos da certeza da imortalidade da vida. Ai, meus amigos, como é bom ter essa certeza! Eu sei que, infelizmente, muitas pessoas ainda se degladiam com a ideia de se existe vida após a morte ou não, se a reencarnação existe ou não, qual seria o destino de todos nós após a desencarnação. E, honestamente, eu imagino o nível de confusão que muitos irmãos têm em relação a esse processo. Por isso que é um tesouro quando a gente consegue encontrar a paz da consciência tranquila e repousar na certeza da imortalidade da alma. Bem, ontem eu tive a oportunidade de praticamente ficar o dia todo envolvido com esse assunto, participando de uma atividade linda, desempenhada pelos nossos amigos queridos do Instituto Amélio Rodrigues, que traz cartas psicografadas para consolar almas, comprovando a vida após a morte. estando no Grupo Sheila, fazendo estudos sobre Memórias no Suicida, em que nós trouxemos vários relatos e compartilhamos experiências de médiuns como Chico Xavier, da comprovação da continuidade da vida além da morte. E isso só nos faz prestar atenção, e foi o que eu fiquei pensando ontem, eu dormi pensando nisso, em como nós somos agraciados com a certeza de que a vida continua. Só que a vida, gente, ela continua na medida que cada um de nós aprenda a viver, porque cada um de nós é herdeiro de si mesmo, né? Então a imortalidade existe, existe, mas a forma como nós vamos experimentar, digamos, os próximos passos da existência após finalizar essa passagem pela Terra, vai depender da vida que a gente está levando. Lembra da nossa frase? A gente leva da vida, a vida que a gente leva. Então, hoje é mais importante eu e você prestarmos atenção no nível de dedicação que nós temos para enxugar as lágrimas humanas, para levar luz e paz aonde não existe, para amenizarmos a dor de quem nos rodeia, para nos tornarmos seres humanos de bem. Porque são as nossas boas obras que vão nos defender perante o tribunal da consciência divina. Então o maior advogado que você pode ter das suas causas são suas obras. Então uma pessoa que não tem obras positivas ao seu redor, ela abre mão de ter o maior advogado para interceder por ela perante a lei divina. Entende como isso é sério? Então na realidade, viver aqui na Terra nada mais é do que uma grande escola, uma universidade que nos oferece uma possibilidade profunda, meus amigos, de aprendizagem para o nosso despertar espiritual. É uma oportunidade única de crescimento interior, que todos nós podemos usufruir se a gente souber aproveitar essas oportunidades. Algumas pessoas aproveitam, outras não. E a imortalidade vem nos mostrar que o que a gente planta, a gente colhe. Você vê que interessante, né? O doutor Ian Stevenson foi um dos maiores cientistas do século XX. Para quem não conhece, há um material fartíssimo na internet sobre ele. Cientista canadense, radicado nos Estados Unidos, responsável pelo Departamento de Estudos de Ciências Psicobiofísicas da Universidade da Virgínia. Passou praticamente décadas e décadas estudando reencarnação. O doutor Ian Stevenson, que não era um religioso propriamente dito, era sim um homem de ciência, começou a pesquisar relatos de crianças, normalmente entre 2, 6, 7 anos, que se recordavam nas suas vidas anteriores, como haviam morrido. Crianças, inclusive, que traziam marcas no corpo nessa existência da morte da qual tinham passado na existência anterior. Então, ele passou a vida toda, viajando o mundo todo, inclusive aqui no Brasil. Há várias obras que descrevem esses casos específicos e identificou milhares deles como sendo autênticos. Independente de um ou outro não ter autenticidade devida, foi uma quantidade enorme de casos que realmente ficou comprovado. A presença inequívoca do passado no presente, em corpos diferentes. Crianças que, na realidade, haviam tido lembranças do passado. Então, a imortalidade da vida, ela é uma certeza, principalmente para quem se dedica a estudá-la com a mente, com o coração aberto. Mas o objetivo, gente, não é a gente acreditar na reencarnação ou na imortalidade da alma e da vida, na nossa continuidade, simplesmente por uma questão filosófica. O importante é o efeito prático que isso tem que causar no nosso dia a dia, no aqui e agora. Entende? Quando você está sofrendo, achando que o seu problema nunca vai ser superado, você saber, vai sim, que amanhã eu tenho o dia seguinte. É porque a vida não acaba agora. Então, não vou me matar. Eu não vou pensar em fazer besteira, porque eu sei que existem consequências. É você aplicar de maneira prática e aumentar o seu nível de esperança para resolver seus problemas e entender que todos eles são mecanismos de aprendizagem para o nosso próprio espírito. Você entende como isso transforma tudo? Porque se eu acredito na imortalidade da alma, eu sei que tudo que eu faço agora vai ser um patrimônio que eu estou amealhando, que eu estou acumulando para o meu ser espiritual, que vai me acompanhar nos próximos decênios, nos próximos centenas de anos, nas próximas existências. Se por acaso eu sou uma pessoa que não acredita em nada disso, a vida perde muito do sentido. Eu vou ver muitas desigualdades, violência, coisas estranhas e ter que colocar na conta de Deus. Ou dos homens, que Deus simplesmente está observando sem fazer nada. E a gente sabe que isso não existe. A gente sabe que não é assim. Pelo contrário, né? Tudo obedece a um propósito. Absolutamente tudo obedece a um propósito sagrado, a um propósito celeste. Enfim, que Deus te ilumine e te proteja. E que essa certeza da imortalidade da vida, que essa certeza de que a vida continua, que nos é dada de diversas formas, em diversas fontes, te faça ser um ser humano mais feliz, mais esperançoso e definitivamente mais responsável com a sua existência. Tá bom? Beijo grande, gente. Fiquem com Deus. Amanhã começa às 6h40 da manhã. Em ponto, nossa semana especial da valorização da vida com o Evangelho no Lar. É a série Bom Dia Prosperidade Especial. Só essa semana com o Evangelho no Lar. Então venha para você começar bem seu dia, rezando com a gente, vibrando, lembrando o nosso Evangelho. Ele é ecumênico. Então todas as religiões são muito bem-vindas aqui. Ou se você também não tiver uma religião, é muito bem-vindo junto conosco. Combinado? Beijo grande, Deus te proteja. Obrigado a você que compartilha as pílulas inspiradoras do bem. Fiquem com Deus e até breve. Até muito, meus amigos. Muito breve.